Na fábrica das capas, você tem fabricação própria de cortinas, por exemplo, capas para poltronas, você tem? Não importa o modelo, o tamanho, o formato, a gente trabalha em cima. Você tem almofadas aqui, você tem os rolos e tem capas para o conjunto 3, 2 lugares, para o seu sofá aí, para proteger ele. Esse conjunto 3, 2 lugares, quanto é que vai ser essa semana? Um estresse americano, você nem disse que é uma capa, 3 vezes de 40 reais com cores à escolha. Se pagar a vista uma em cima da outra... 100 reais nessa semana, ainda a última semaninha, hein? Tem que pagar uma em cima da outra, né? É isso aí. Então eu passo o telefone para o pessoal. 6721-5488, nossa central. Tem que ligar agora, não perca tempo, é fábrica das capas esperando você, correndo e aproveita, joga mais.